Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Hoje no programa em destaque a gente recebe o agitador cultural do Morro dos Alagoanos aqui em Vitória, o seu Raimundo de Oliveira, que é o seu 74 anos, já há mais de 60, promove várias ações lá na região e transformou, tirou o Morro dos Alagoanos das páginas policiais e levou para as páginas de cultura para falar um pouco, explicar um pouco desse trabalho e conversar um pouco, contar um pouco dessa história. A gente recebe o senhor aqui. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui, viu, seu Raimundo? Bom, Fabiano, o prazer é meu. Digo que eu estou deslumbrando de felicidade de estar falando com você. Imagina, o prazer é meu receber o senhor aqui. Uma alegria grande por acompanhar o trabalho que o senhor faz já há muito tempo lá no Morro dos Alagoanos. E eu acho que essa parte, essa particularidade que eu disse agora, de tirar o Morro das páginas policiais, como o senhor conseguiu, trazer, resgatar esse movimento cultural, trazer todo esse movimento. E não só isso, né? A questão da gentileza que o senhor se tornou. O senhor, a gentileza lá no Morro dos Alagoanos, né? Então, de fato, para mim é uma alegria muito grande ver o senhor Raimundo. O senhor está com 74 anos. 75, né? 75. E há mais de 60... 64 anos. 64 anos, o senhor está à frente aí desse movimento lá no Morro dos Alagoanos. Ainda que só, mas estou. Me canso, mas não me tímido. É isso, né? É uma luta contínua, né? Somos cabra-macho, sim, senhor. Exatamente. Senhor Raimundo, a primeira pergunta que eu vou te fazer, ao longo desses 64 anos lá no Morro dos Alagoanos, o senhor com certeza tem isso bem certo. Por que o nome Morro dos Alagoanos em plena capital de Vitória, aqui no Espírito Santo? No ano 25 do século passado, estava em construção a ponte Florentina Vidos. Certo. E um desses navios que saiu de Belém de Pará, Itaçucé, Itaguaçu, Itapuru, passando por Vitória, e a tripulação, os passageiros, sabendo que estavam oferecendo mão de obra para a construção de essa ponte, eles vieram de embarcar para a construção da ponte. Ah, sim. E após a construção da ponte, eles não mais retornaram para São Paulo, porque lá eles não tinham emprego. E nem queriam ir para o Nordeste, porque também lhe faltava emprego. Eu estou empregado em Vitória. Havia um monte, uma parte elevada da cidade, foram lá derrubar aquelas árvores e vieram suas casinhas. Moradores de bairros próximos foram a ver que estavam vivendo as casas, derrubando árvores e surgindo casas. E quando foi constatar, se ocorreram, se ocorreram, se ocorreram, se ocorreram, se ocorreram, se ocorreram, se ocorreram com a plaquinha lá. Não é mais morro, é bairro do Alagoano. Agora é bairro dos Alagoanos, né? Mudou o nome. É, mas está lá Alagoano. Agora, seu Raimundo, uma coisa interessante também é que o senhor, ao longo desses anos, estourou sua gentileza porque o senhor implementou algumas coisas lá na comunidade para poder, talvez, trazer à tona isso. Algo que falta muito à nossa sociedade, mais gentileza. Eu percebi que as pessoas não me davam bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ela me propus a pintar uma escadaria. Pintei a escadaria e escrevi frases assim, sorria, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. Gentileza gera gentileza. Isso virou um bordão. Todo mundo, de repente, começou a me dar bom dia, boa tarde, boa noite. Deu certo. Deu certo. Aí eu fui além. Pintei também a escadaria da fama. Pintei a escadaria com o nome de figuras da cidade. La Jota, o seu Jair Eugênio Vieira, o Denis e Pontes. Eu tenho nomes também de pessoas aqui da cidade, na escadaria da fama. Que legal, né? Que legal. E está seguindo. E está caminhando, né? Eu acho que deu certo. O senhor, com certeza, ao longo desses anos, consegue hoje ver bem essa questão de como a cidade, como o bairro, como a comunidade mudou. Era uma comunidade muito violenta? Era. E eu digo para você que, infelizmente, ainda mudou pouco esse lado. Ainda precisa mudar mais. Mais. Mudou pouco de educação. Estamos bem distantes ainda. Mas já tem um princípio. Eles já sabem que eu estou sozinho pintando uma escada. Eu estou sozinho varrendo uma escada. É para trazer uma mensagem para o bairro. É para trazer uma palavra de otimismo para o bairro. Sim. Então, é por aí. Eles sabem que o Raimundo está ali. Não é à toa. É isso, né? Eu acho que é um trabalho que o senhor faz de tijolinho, né? De formiguinha. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. E isso vai ganhando propulsão. Vai por um formato, né? E acaba eles desganchando. Com certeza. Olha, é bacana demais. Hoje, no programa Destaque, a gente tem a honra de receber o senhor Raimundo de Oliveira. Ele que é um agitador cultural da comunidade do bairro dos Alagoanos, aqui em Vitória. E nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai conversar um pouco mais. Vamos sim. Vamos falar um pouquinho mais sobre os alagoanos. E também sobre um festival que o senhor Raimundo criou lá. Como eu falei, ele resgatou a cultura daquela comunidade, que é o Femosquim. 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 Mas nós vamos falar daqui a pouquinho dele. Ótimo, ótimo. É bem rapidinho. O programa Destaque volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje, recebendo aqui em Destaque, o agitador cultural do morro da comunidade do bairro dos Alagoanos, aqui em Vitória, Raimundo de Oliveira. E ele que tem um trabalho muito bacana na cidade, num bairro, na comunidade, resgatando aí a gentileza. Ele pintou uma escadaria com frases que ajudam as pessoas a refletirem sobre seus comportamentos, seu comportamento no dia a dia também. E também, fora isso, uma calça da fama, uma escadaria da fama, falando de tantos nomes bacanas que a gente tem aqui na nossa região. Agora, o senhor me falou que muitos artistas, muitas personalidades já visitaram também lá o bairro. Sim, sim. Eu digo que de Vitória, o do Espírito Santo, todos os nomes já foram do Morro dos Alagoanos. Eu estou falando de todos os nomes. E seriam alguns nomes nacionais, alguns nomes. Vamos lá. Luiz Cardavila, Dona Zica, Dona Neumann, Junzinho 30, Monarco, Mauro de Nis, Henrique Cazes, Marquinhos Satã, Ivone Bezerra de Melo, Nelson Rodrigues Filho, Grande Otelo, Roberto de Amite, Tião Macalé e tantos outros. E tantos outros, né? Que legal. E eu acho que muito disso também foi, essas presenças foram atraídas pelo movimento cultural que o senhor mencionou, que foi o Femosquim. Sim. Isso é um festival, né, seu Raimundo? Poxa, falar do Femosquim, Jesus, é falar de festa, é falar de alegria, é falar de satisfação. E as pessoas precisam tanto disso hoje em dia, né? É. Nós fizemos 18 edições e nessas 18 edições não tivemos um incidente, não tivemos um só caso que se fizesse desmerecer a sua continuidade. Que bacana. Né? 18 edições. O que é o Femosquim, seu Raimundo? Pra quem não conhece? Femosquim, vamos dizer assim, a sigla é Festival de Música de Botequim. Botequim. Então, o Festival de Música Brasileira é a nata da música brasileira, é o samba na sua essência, na sua raiz. Não tem o axé, não tem o pop, não tem o funk, é o samba e muito bem interpretado. Nomes como o Monarco, era a pessoa aí que frequentava, Mauro Tiniz, Marquinhos Satã, assim, Toninho Gerais, o nome que teve no Femosquim, né? Então, os artistas, os nomes nacionais, eles se encantam com o Femosquim, eles faziam com isso, eu me ligava, sou Raimundo, eu tô aí, eu tô disponível, o cachê é tanto, mas o senhor vai poder, é por tanto. Que legal, né? Então, eram três noites de festa, o bairro fervia, né? Cultura, né? Cultura, aquilo, respirava, as pessoas se cumprimentavam, as pessoas se chocavam. Agora, o lado bom é que vai voltar esse ano. Esse ano já tá previsto retornar. Já tá, em novembro, a gente volta. Que legal, seu Raimundo. O Femosquim voltará em novembro. Olha que notícia boa, em primeira mão, aqui no programa Destaque, que não recorre na TVC. Em primeira mão, festival de música de Botequim, o Femosquim, que é organizado pelo Sr. Raimundo de Oliveira, retorna nesse ano. Retorna. Sua décima nona edição, é isso? Vai ser a décima nona edição. Décima nona edição, lá no bairro dos Alagoanos. É. Né? É 0800, você não paga nada pra comercializar, você não paga nada pra expor seu produto, e nem pra se divertir. Que legal, né? Então, é tudo 0800. E é como eu disse pro senhor, eu acho que a nossa sociedade tá precisando muito disso, né? De lazer, de cultura. A gente viveu aí dois anos muito sombrios por conta da pandemia, né, seu Raimundo? Certo, certo. E as pessoas, elas tão precisando desse momento de alegria. E que notícia boa que o senhor traz pra gente. Então, isso nós sabemos fazer, graças a Deus, e vamos trocar. É isso aí. Agora, antes disso, gente, eu tenho que fazer uma homenagem também ao senhor Raimundo, porque o senhor Raimundo tem um trabalho tão bacana aqui no nosso estado, aqui em especial em Vitória, lá nos Alagoanos, que a atuação dele ganhou páginas de livros publicados pela Secretaria de Educação, é isso, senhor Raimundo? Eu fui agradecido pela Secretaria de Educação do município de Vitória e a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. Que bacana. Ambas me prestaram homenagem ao estado de onze páginas, no seu livro que ele acabou de lançar, e a Prefeitura de Vitória fez uma edição de quatro páginas. E também, contando também a história do estado do Espírito Santo, a história de Vitória. Sim. Desde a sua ocupação, eu também ganhei lá destaque de uma página também. Então, nós estamos também na mídia, falando da história de Vitória. Que legal. A história do estado do Espírito Santo, entende? Então, a gente está aí nas quatro laterais e estamos aí trabalhando. Que bacana. Olha, que trabalho incrível, né? Vocês estão vendo, gente, incansável, né? Incansável. Incansável. 75 anos, né? E mais de 64, como o senhor falou, de atuação já com uma ditadura, vamos dizer assim, né? Cultural nessa região lá dos Alagoanos, aqui na capital. E a gente tem até a honra de receber o senhor Raimundo. Que alegria. Eu fiquei muito feliz de receber. Eu também. Eu não tenho nada para fazer. Eu pego latas de leite, vou fazer a cidade do Alagoano, faço a miniatura e vou expor a canção da cidade. Que legal. Uma escadaria da cidade. Que energia é isso, Raimundo. Eu fiz a exposição A Cidade da Gentileza, aqui na Costa Pereira, como atraiu gente fora do estado do Espírito Santo. Gente, eu não imaginei encontrar essa vitória. Assim. Vai dobrando as latinhas, vai procurando. Eu acho que o senhor é a prova viva, seu Raimundo, que é só querer fazer. É querer fazer. É querer fazer, ter vontade. E aí as pessoas conseguem fazer, não é verdade? Com certeza. O senhor é prova disso. E também prova que não tem idade para fazer. O senhor Raimundo está com 75 anos, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de energia, cheio de gentileza e muito boa vontade. Fazer muito pela nossa cidade, pelo nosso estado. Olha, foi um prazer, seu Raimundo. Muito obrigado. Nosso tempo está chegando ao fim. É uma pena, porque eu queria conversar mais. O prazer é meu. Obrigado. Parabéns. A minha espectadora, obrigado por me suportar. Imagina, é uma alegria. Obrigado de novo, seu Raimundo. Obrigado. Bom, você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Para você rever essa entrevista com o seu Raimundo de Oliveira, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço para você. E até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau. Até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.